O Amor Para alimentar a matilha Comparo sua chegada Com a fuga de uma ilha Tanto engorda quanto mata Feito desgosto de filha O amor é como um raio Galopando em desafio Abre fendas, cobre vales Revolta as águas dos rios Quem tentar seguir seu rastro Se perderá no caminho Na pureza de um limão Ou na solidão do espinho O amor e a agonia Cerraram fogo no espaço Brigando horas a fio O cio vence o cansaço E o coração de quem ama Fica faltando um pedaço Que nem a lua Minguando Que nem o meu Nos seus braços O amor e a agonia Obrigado.